Eu te convido a meditar comigo, entendendo que a meditação é um estado em que você está consciente de você mesmo, de você mesmo. Então apenas respire, apenas aproveite e desfrute desse momento com tranquilidade, com alegria. E enquanto respira, observe os pensamentos que surgem nesse momento e apenas não lhes dê energia, nem resista, nem os siga, apenas observe. É muito comum no estado meditativo emergirem conteúdos subconscientes, até mesmo inconscientes, conteúdos que aproveitem essa oportunidade de se mostrar para serem curados. Então à medida que você inspira e expira, apenas se mantém nesse estado de atenção, desfrutando desse momento presente, desse momento em que você consegue olhar para tudo que você já produziu na sua vida. Os pensamentos não representam necessariamente você, são memórias, às vezes memórias subconscientes, inconscientes, que estão em busca de serem olhadas para que sua vida se expanda. Então veja na meditação um recurso muito valioso, e você nesse estado de presença, você poder olhar para você mesmo, para você mesmo, com consciência, com tranquilidade, sem resistência, e você apenas observe e diminua a energia que você vem nutrindo, os pensamentos que muitas vezes te arrastam para os lugares mais imprevisíveis e às vezes para lugares de dor, de sofrimento, memórias passadas que nada mais contribuem para a sua vida. Então opte por olhar para essas memórias, para esses conteúdos e agradecer. Agradecer, exercite o sentimento de gratidão por todas as suas experiências e dê a você mesmo a oportunidade de estar consigo de maneira consciente, de maneira presente, desfrutando do aqui e do agora. O aqui e do agora é o seu maior presente. Aumente o tempo de presença e dê para você, todos os dias, presentes valiosos, em que vai estar mais consigo mesmo, consigo mesmo, de maneira tranquila, silenciosa, com mais energia, com mais força, com mais poder pessoal. Aumente o tempo de presença e dê para você, todos os dias,